Oi gente, vamos fazer um bolo agora, um bolo de milho de latinha sem o trigo, tá? O que a gente vai usar? Nós vamos dar uma lata de milho verde, olha, aqui tá a lata de milho verde. Quando eu abrir ela e eu vou bater no liquidificador, é lógico, aí essa mesma medida dessa latinha vai ser a mesma medida da latinha de óleo, meia dela de óleo, tá? Meia latinha dessa de óleo, uma latinha dessa de açúcar, uma latinha de fubá, uma latinha de leite, três ovos e uma colher de sopa de fermento. Aí nós vamos fazer nossa mistura aqui. Então agora o que eu vou fazer? Aqui tá o fubá, olha, que eu vou colocar depois na latinha. Esses são os ingredientes, tá? Aí eu vou deixar na descrição também pra vocês. E agora eu vou abrir essa latinha e vou bater ela no liquidificador. Eu vou deixar na descrição também pra vocês. Vamos colocar agora meia latinha dessa de milho verde de óleo. Coloca meia lata, aí você mede e coloca na vasilha, meia latinha de óleo. Aí essa lata, gente, ela vai servir de medida pra várias coisas, tá? Aí meia lata de óleo. Aí você vai usar também meia lata, aí já não é meia mais, né? Já é uma lata de leite. Aí você enche, igual eu tô fazendo aí, tá vendo? Ó, enche a latinha de milho verde de leite e vai colocar na sua mistura. Olha só, tá vendo, ó? Tô mostrando direitinho, passo a passo pra vocês. Tô com a voz meio anasalada que eu tô gripadinha, tá, gente? Então, eu estou com a voz diferente assim. Então, eu coloco lá meia latinha de óleo e uma lata de leite. Aí o fubá também vai ser uma lata dessa de fubá. Eu tinha separado já ali, ó. Tá lá no fundo, lá do da... Tá no fundo ali o fubá. Aí são três ovos e eu vou usar a mesma medida da lata de milho verde de fubá, tá? E depois eu vou colocar, gente, uma colher rasa de fermento. Então, esses vão ser os ingredientes pra fazer o nosso bolo de fubá sem trigo, tá? Olha, os três ovos e agora a gente vai usar o... Ah, tá, e também tem, gente... Eu dei uma misturadinha aí pra quebrar os ovos e tem uma latinha dessa de açúcar, tá? Eu vou deixar todos os ingredientes, gente, na descrição pra vocês. Porque tem gente reclamar, ah, cadê os ingredientes? Vou deixar na descrição também, além de estar falando aqui. E aí, olha, a mistura que a gente bateu lá. Vocês viram batendo no início. Vou colocar a mistura toda aí, que é o milho verde, né? Pra dar o sabor do nosso bolo. E agora, aí tá aí, olha. Eu já coloquei o açúcar, uma... Eu vou falar uma xícara. Uma lata... A medida é a lata. A lata de açúcar. E agora, tá vendo? Eu despejando aí, olha. A latinha medida de fubá. Aí, nós vamos misturar esse negócio todo aí. E eu vou colocar uma colher de sopa de fermento, tá? Também. Aí, ó. A colher de sopa de fermento. E depois, gente, é misturar. Fazer esse negócio ficar bem homogêneo, tá? Você pode colocar na batedeira se quiser também. Ou misturar na mão. Aí, depois de misturar isso tudo, você vai untar a sua forma, da forma que você quiser, com margarina, com fubá também. Despejar e botar pra assar. O meu, gente, ficou 40 a 45 minutos no forno. O meu bolo, a minha broa aí de fubá. Sem trigo. Olha, eu vou misturar, misturar, misturar. Depois eu coloco na forma. Aí, a mágica acontece, né? Aí, nós vamos assar o nosso bolo e saborear ele no final. Então, tá aí, olha. Gente, eu comprei uma batedeira planetária, maravilhosa. Mas e a preguiça, gente? De sujar ela pra ir pra lavar. Assim, eu tô querendo usar, porque eu vou fazer assim, dois, três bolos. Que aí, fazer mais rápido. Mas aí, eu tava com presta também. E olha, já a minha forma untadinha. Agora, eu coloco a minha mistura e vou para o forno, tá? Deixei 45 minutos. E aí, vocês vão ver no final como que ficou a nossa broa. Ficou uma delícia, muito bonita. E deu super certo. Eu só tive um errinho, né? Eu tinha que tirar ela da forma quente ainda pra soltar. Aí, eu fui deixar pra tirar a fria. Deu uma agarradinha, mas eu consegui tirar assim mesmo. Então, tá aí, olha. E é isso, gente. Já peço a você pra me ajudar aí, deixando o celular. Eu confesso pra vocês. Quando eu tava colocando aí, eu achei muito mole. Não vai dar certo, mas deu certo. Vocês vão ver no final aí, tá? Deixa like pra mim, curta, comente, se inscreve, compartilha. E curte aí essas cenas maravilhosas desse bolo maravilhoso também, tá? Beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho